É muito tradicional aqui em Olinda as pessoas alugarem casas, né? A gente tá entrando nessa aqui, na verdade, invadindo o espaço do pessoal. São quase 40 pessoas que vieram do Piauí, agora olha só o tanto de colchão, as pessoas já estão se arrumando, todo mundo aqui até que acordou cedo, né Fabrício? Ah, aqui 5h30 já passou um bloco aqui, arrastando, acordando todo mundo. Aqui o pessoal não pode, que dorme tarde e acorda cedo. Dormir, tem o resto do ano todo pra dormir. Agora sim, você já organiza essa excursão já há muito tempo? Já, a gente já sai do carnaval, já acaba esse carnaval, a gente já tá começando a organizar pro ano que vem. Agora esse povo assim é quietinho, é? Tá todo mundo assim parado, tá todo mundo com sono ainda? Agora vamos ver aqui, vocês fazem uma eleição da fantasia. Qual é a fantasia desse ano que vocês elegeram assim, a mais criativa? Já elegeram aqui alguma? Eu tô olhando aqui que as meninas, olha só, reciclado, né? É, reciclagem, coleta seletiva, louros, mulatos e os morenos. Quer dizer que é a preferência de cada uma. É, mas às vezes sai assim um lixinho diferente, errado, né? O moreno no loura, a gente sai reciclando todo mundo. Assim como o Fabrício, porque é a mãe dele que organiza tudo isso aqui, tem muita gente pirata ali também, olha. Esse ano parece que é uma tendência, né? Vocês estão assim, por que esse ano? Ei, Jack, por que? Eu morava, pirata, pirata. Tá na moda. Tá na moda, tá na moda. Agora me conta quem é o mais bagunceiro aqui da casa. Entendeu? Tá todo mundo quietinho? Não, todo mundo é bagunceiro mesmo. Todo mundo se arruma, todo mundo empresta as coisas. Lá em Teres, não é que o povo vai, cada um vai ficar com suas coisas, mas tem ventilador de um com o outro, secador, maquiagem. Aqui todo mundo, short, empresta, é desse jeito. E aí vocês gostam de verdade do Carnaval de Olinda? É, é o meu segundo consecutivo, nessa mesma casa. A gente fica vindo, já tem gente que tá há quatro anos, tem gente que vem a primeira vez e pretendemos vir novamente. Então vamos encerrar aqui com vocês, como é que vocês pulam aqui em cima ou não pode? Então tá, feliz Carnaval pra vocês, tá bom? E é isso, Carnaval 2013, tá na clube, tá bom demais. E é isso, Carnaval 2013, tá bom demais.